Senhor Brasil, o Pai sem o mundo, te desejando um ótimo dia pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre de todo mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com o nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, porque o Todo-Poderoso nos sustentou. Vamos orar, minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos, oramos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venoso o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, com o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que te ofendiam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, ó Deus, o homem sanguinário, da peste femiciosa, das balas pedidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Quebra o arco e despedaça a lança, e que toda ferramenta preparada não prospere. Ó Todo-Poderoso, tu que estás entronizado entre os querubins, a artista gera da honra, a glória e o nosso carinho, todo o nosso amor. Nós exaltamos o nome mais lindo, o nome que está acima de todos os nomes. O Senhor é o nosso bem mais precioso. E é que, Deus, já queremos te render graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esconde-nos nos teus esconderijos, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja. Mão, mas não pede. Pés, mas não alcance. Que correntes e cadeados Deus se quebre. Que nenhuma ferramenta preparada prospere. Acampa os teus anjos ao redor dos teus cílios e filhas. Que meu pé ao lado deixe minha direita, mas que nenhum deixe venha a ser atingido. Quebra o arco e despedaça a lança. E, Deus, vai direitando os caminhos totuosos. Quebrando as tanques de fé. E, Deus, abrindo toda a porta de bronze. Deus, abençoa, Deus, o teu filho, a tua filha que está aqui. Que o Senhor venha abrir os caminhos e anunciar, anunciar essa grande vitória. Envie as bênçãos, Senhor, retidas na dimensão espiritual. Abençoa esse endereço, esse nome, a entrada e a saída do teu filho e da tua filha. É assim que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino. E, povo mais lindo, abençoa esse canal, Jesus que é mesmo. Diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aqui, para ouvir a voz de Deus. Mas, antes, eu gostaria que você nos dê esse apoio, tá bom? Clica no gostei. Vai compartilhar essa mensagem, manda para os grupos, grupo da família, grupo dos amigos, grupo de todo mundo aí, tá bom? Semeia palavra que é viva, eficaz e poderosa na terra e não volta vazia. Se não é escrito no canal, eu não acredito com a incidência, não. Deus te trouxe aqui como proposta, tá bom? Palavra escreveu as peretas vermelhas, ó. Clica nessa palavra, clica no joinha, no sininho que vai aparecer e marque a terceira opção todas. Assim você não perde nada do que acontece aqui neste canal. Em nome do Senhor Jesus, é que nós respeitamos todas as religiões. Estou aqui para cuidar de você. Daqui a pouquinho vou dobrar os meus joelhos, tá bom? Pedir para o Pai que venha fazer uma virada aí na tua vida, um revirapolta. Em nome do Senhor Jesus. É gratuito. Você não paga nada para se abençoar daqui, tá bom? Então, muitas das vezes, queridos, nós passamos por lutas, na verdade, e batalhas, onde a gente olha assim e a gente até diz, eu acho que não está comigo aqui neste lugar, não. Porque se estivesse realmente comigo, eu não estava passando por tudo isso, sabe? Eu vejo muita luta, é dificuldade, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, aleluia, que Ele é Deus, que é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Eu já quero que você declare os comentários. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. O Senhor é socorro, que está sempre presente nos momentos de tribulação. Deus é aquele que não nos deixa sozinhos. E Ele te trouxe aqui para dizer para você, que você não está sozinho. Deus está com você. Aleluia. E Ele vai te surpreender. Tem alguém que Deus já preparou para te surpreender. A bênção já te avistou. Está vindo em tua direção. Deus é aquele que vai suprir as tuas necessidades. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. Quando Ele quer, Ele envia. E hoje Ele diz, só envio. Só envio para o teu celular. Só envio na porta da tua casa. Deus é aquele que está enviando algo que você está precisando. Ele vai provar para você. Ele vai provar para você, aleluia, que Ele está cuidando de você. Eu já quero que você declare os comentários. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. E papai manda dizer para você, aleluia, que Ele sabe o que tira e Ele sabe o que traz. Mas aqui tem alguém que Deus manda dizer assim, que Ele está criando uma situação, uma situação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Uma situação para mudar a tua vida. Eu vejo uma mudança para alguém aqui. E essa mudança, Deus manda dizer para você, tá? Essa mudança é para melhor. É para melhor. É para melhor. Deus sabe o que é melhor para você. Eu vejo uma situação que Deus criou para tirar alguém de um determinado lugar, tá? Recebe a palavra livramento. Deus é aquele que te livra e é aquele que te cobre de honra. Tem gente aqui que não está entendendo. Eu vejo um reboliço. Eu vejo malas arrumadas. E Deus manda dizer para você que Ele é o Deus que provém. Não se preocupa não, porque você vai receber. Você vai receber um sinal que Deus está no controle. Você vai receber um sinal que Deus está no negócio. Sabe por quê? Porque eu vejo, eu vejo, aleluia, eu vejo sinais de que Deus está neste negócio. Deus vai te dar sinais. Ele não vai deixar você. Não vai deixar você desorientado. Não vai deixar você desamparado, desamparada, não. Ele manda dizer que Ele é teu amparo. Oh, aleluia. Ele é teu provedor. Ele é aquele que provê na sua vida. Oh, aleluia. De quem é essa palavra? Se essa palavra é tua, declara essa palavra minha. E eu tomo posse. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem alguém que Deus manda dizer assim. Que Ele é teu abrigo. Ele é teu abrigo, tá? Tem gente aqui que está preocupada. Papai, irmã, dizer pra você que Ele é teu abrigo. Ele é aquele que tem refúgio pra você, viu? Refúgio. Ele é abrigo. Ele é cuidado. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Papai, irmã, dizer pra você que se aquete. Não se desespere, não. Porque Deus está sabendo. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo. E eu vejo um lugar, um lugar, onde você vai chamar, onde você vai chamar, aleluia, de abrigo de Deus. Abrigo de Deus. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Palavras do Senhor, põe os nossos corações. Livro de... Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Capítulo de número 17. E o versículo de número... Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Seis. Diz assim a palavra. Os covos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. E ele bebia da água do riacho. Oh, aleluia. Os covos lhe traziam pão e carne. Oh, glórias de manhã e à tarde. E ele bebia da água do riacho. Deus lhe trouxe aqui para dizer para você. Que tem uma surpresa aí. Tem uma surpresa aí. Esta manhã, essa é a manhã de respostas divinas dessa palavra. Pela manhã, os covos trazem o quê? Pão e carne. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, profetizar na tua vida. Manhã, uma manhã de surpresas aí. Surpresa. Onde Deus traz aquilo que você está precisando. Onde Deus vai te surpreender com aquilo que você está necessitando. Eu quero profetizar, profetizar. Uma surpresa chegando aí com o envio de uma mensagem no teu celular. Uma ligação muito aguardada. Onde você vai olhar e vai dizer, isso é providência divina. Providência divina. Há o que você está precisando. E está chegando com resposta. Desta oração. Desta palavra revelada. Tem gente aqui que vai receber. Vai receber. Uma poção dupla. Poção dupla. Uma poção pela manhã. E uma poção, aleluia, pela tarde. E assim você vai receber essa palavra. Ao invés de vergonha. Deus te concede dupla honra. Cadê você? Dois horários marcados. Para você receber. Para você receber. Uma bênção dobrada. Que vem em duas poções. Duas poções. Eu vejo a palavra para alguém. Que restituição. Restituição. Em poção dobrada. Papai, ele trouxe aqui para dizer para você. Tá? É. Ele trouxe aqui para dizer para você. O inimigo queria te envergonhar. O inimigo pensou que você estava sozinha. Agora seria teu fim. E Deus manda dizer para você. Que Ele é o Deus que suple as tuas necessidades. Ele é o Deus que cuida de você. Oh glória. Aleluia. Eu vejo alguém aqui. Aleluia. Que vai tirar um extrato. Um extrato bancário. E Deus manda dizer para você. Tá? Que tem uma surpresa lá. Uma surpresa que você. Você está precisando. Está precisando. Papai vai te surpreender. Porque ele sabe. Ele sabe da tua preocupação. Ele sabe. Aleluia. O que você tem que fazer. Oh aleluia. E eu vejo dois depósitos bancários. Dois depósitos bancários. Dois. Deus te revela. Duas partes. Duas partes. Tem alguém aqui que vai receber a bênção. Mas a bênção vai vir em dois depósitos bancários. Oh glória. Toma a posta dessa palavra aí. Palavra de profeta. Ela não volta vazia. Mas o Senhor vai ser glorificado. Através desses dois depósitos. Você vai tirar esse extrato bancário. Oh glória. E você vai saber que foi Deus. Deus que enviou. Foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou. É uma liberação de algo que Deus está mandando. Manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Tem gente aí que vai obedecer a mão de Deus. E vai fazer aquilo que Deus está mandando. De quem é essa palavra? De quem é essa palavra? Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que o profeta. O profeta estava numa situação difícil. Difícil. Uma situação difícil. E a Bíblia diz que ele profetizou. Profetizou que não iria chover. Não iria chover. E Deus honrou a palavra do profeta. Por três anos e seis meses, não caiu um pingo de água naquela terra. Imagina como foi que ficou aquele cenário. O cenário ficou o que mesmo? O cenário ficou seco, né? Árido. Imagina as pastagens. Tudo seco. Deus honrou a palavra do profeta. Palavra de profeta não volta a vazia, não. Tem gente que ainda tem crédito lá no céu, tá entendendo? E até as palavras dele, Deus vai lá e é assim embaixo. A Bíblia diz que estava tudo trancado, fechado. E o profeta estava correndo risco de vir. Quando Deus falou com ele diretamente. Saia daí. Saia daí. Eu vejo a saída de alguém. E essa saída. Essa saída, tá? É Deus te dando um grande livramento, tá? Eu vejo um profeta que está aqui. E Deus manda dizer para você. Saia. Saia. Saia de um lugar. Onde você está correndo risco de vida. Você não chegou aqui por acaso. Você vai ter que sair. Não tem esse negócio de dizer que serve a Deus, tá entendendo? Não, eu sigo a Deus. Então não vou me preocupar, não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Alguém aqui vai receber um grande livramento. E Deus está mandando sair. Saia daí. E vai para onde mesmo? Oh, aleluia. Eu vejo um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. E o papai manda dizer para você, tá? É no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Que eu te coloco. Mas você tem que receber essa direção de Deus. Tem gente, tem gente má-intencionada, tá? E está perseguindo vida de profeta aqui. E o papai manda dizer para você. Se livre da aparência do mal. Se livre da aparência do mal. Pega essa palavra, tá entendendo? E faz aquilo que Deus está pedindo para você. Para tudo a um tempo determinar. Até o profeta teve que sair de lá. E foi para onde mesmo. Deus indicou. Deus orientou. Vai para o guiaste do querite. A leste do Jordão. Olha só. Fique por lá. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Ai de você. Se não receber esse livramento do céu para a tua vida. O todo poderoso que trouxe aqui para dizer para você. Ei. O obedecer é melhor do que sacrificar, viu? Não adianta nada. Você está aí orando. Você está aí fazendo um propósito. Se você não obedecer a voz de Deus. Deus está mandando alguém sair. Evitar. Tem pessoas que tem que ser evitadas. Tem alguém que Deus já te deu sinais, tá? Eu vejo algo que foi preparado. Uma ferramenta preparada. Para alguém que está aqui. Deus já te deu sinais. Já tem algo que Deus revelou para alguém que está aqui. Tá? Pois é. O inimigo colocou gente aí, sabe? Colocou gente aí no teu caminho. E essas pessoas, elas querem ver o teu mal. O teu mal. E Deus manda dizer para você. É melhor obedecer do que o sacrificar. Evite-as. Se livre. Aleluia. Quem vai receber aqui o livramento? Quem é que vai evitar? Tem gente que você vai ter que evitar. A Bíblia diz que Jô se desviava da aparência do mal. Queridos. Deixa teu joinha aí, tá bom? Aqui está chovendo demais. Nós estamos aqui ao vivo. E eu preciso ter um apoio na live. Que bom? Apoia a nossa live. Deixando a tua curtida. Agora no início do vídeo. Tá? Amém? A Bíblia diz que Deus agora mandou ir para onde? Para o leste do Jordão. E ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Tá? Vamos parar de ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Tem gente aqui que para receber a bênção vai ter que sair da zona de conforto. Vai ter que se posicionar. Eu irei me posicionar. Tem bênção aí, sabe? Que para você tomar posse, para você tomar posse, você vai ter que se posicionar. Saia daí e vá para o lugar que eu estou te indicando. Para o leste do Jordão. Porque eu já ordenei. Já ordenei a bênção. A bênção vai te honrar naquele lugar. Tem gente aqui que Deus está dizendo para você. É necessário você se posicionar. Se posicionar. Eu vejo um encontro marcado. E esse encontro marcado é um encontro marcado pelos céus. Um encontro marcado pelos céus. Onde Deus vai honrar. Mas você precisa se posicionar. Vai para o leste do Jordão. E ele ouviu a palavra de Deus e foi. E Deus não deixou passar a bênção. Ele ouviu a palavra do Todo-Poderoso e ele foi. Você quer ver realmente Deus operando o milagre? Faz aquilo que Deus está pedindo. Os provocadores de milagres estão aqui? Onde estão os provocadores de milagres? Aleluia! Declara. Eu vou provocar o meu milagre. Provocar o meu milagre. Ô glória! Tem um ditado que diz assim, né? Uma frase que diz assim. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Aleluia! Mas Deus quer que você seja visto pela bênção, tá? E se esconda. Se esconda daquilo que não é bênção. O que não é bênção, você tem que fazer o quê? Você tem que evitar. E o que for bênção para a tua vida, o que é que você tem que fazer mesmo? Você tem que ficar à vista. À vista. A Bíblia diz agora que ele escuta a voz de Deus e ele obedece. Ele vai para a leste de Jodão. E chegando lá, Deus já tinha dado uma ordem. Uma ordem. Já tem ordem divina. Para se cumprir na tua vida. Já tem uma ordem divina. Aleluia! Para a urga te alcançar. Para a urga te alcançar. Deus manda dizer para você, aleluia! Que ele já deu uma ordem. Para a urga te alcançar. Ele já deu uma ordem. Para a bênção te procurar. Para a bênção te avistar. E o profeta chegando lá. A palavra de Deus não voltou vazia. Tem gente aqui que vai a um determinado lugar. Tem gente aqui que vai a um determinado endereço. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. E você não vai voltar a decepcionar. Tem um endereço aí. E eu vejo a palavra liberação. Liberação. Liberação de algo que você está precisando. Liberação. Oh, aleluia! Vai chegar e Deus vai confirmar. Deus vai confirmar essa palavra. Chegando lá, naquele endereço, lá estava. Lá estava a confirmação. Deus separou um riacho. Um riacho para o profeta. E o papai te trouxe aqui para dizer para você. Eu já dei ordem aí, tá? Já dei ordem. Tem umas bênçãos aí. Está no plural. Tem umas bênçãos aí. Que já está te aguardando. Já está te esperando. Você vai chegar e você vai ver. Sabe? O que Deus preparou para você. O que Deus preparou para você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vem para suprir as tuas necessidades. O que Deus reservou para você, tá? Vem para fazer sumir essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça. Porque eu vejo gente aqui preocupada. Com muita dor de cabeça. E o papai manda dizer para você. Oh, aleluia! Que ele está levando você, tá? Para águas tranquilas. Tirando você do meio de uma tribulação. Tribulação. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus está falando com você, declara nos comentários. Deus está falando comigo. Ele vai quando ele chega lá. A confirmação da palavra já estava lá. O riacho estava o quê mesmo? O riacho estava funcionando. O riacho estava o quê mesmo? Estava funcionando. E ele bebeu da água de ônibus do riacho. Papai manda dizer para você, aleluia! Que ele tem uma porta aberta para você. Tem riacho aí que está funcionando. Deus manda dizer para você, oh, aleluia! Que ele é aquele que cuida de você. O riacho estava lá funcionando. Em tempo de crise. Papai manda dizer para você, te prepara. Te prepara para ver. O Todo-Poderoso te honrando. Te abençoando. Nos mínimos detalhes. Já declara nos comentários. O céu não está em crise. O céu não está em crise. Ei! O teu estado, a tua cidade. O lugar onde você está. A tua casa pode estar em crise. Eu não sei o que há da tua vida. Mas Deus manda dizer para você. Que o céu não está em crise. E Deus é aquele que provê na tua vida. Provê na tua vida. E ele vai suprir as tuas necessidades. Lançando sobre Deus a tua ansiedade. Porque ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. E eu te trouxe aqui para dizer para você. Tem gente aí que estava pagando para ver. Pagando para ver você ser envergonhado. Pagando para ver você ser despejado. Pagando para ver. Pagando para ver. Aleluia! Você sair com a mão na frente e com a outra atrás sem nada. Mas Deus manda falar para alguém aqui. Aleluia! Que ele é o Deus que provê. Parabra súbria. Ele é o Deus que providenciou. Providenciou. E tem gente aqui que vai receber. Eu vejo assim. Tem gente aqui que vai receber um presente de Deus. Como assim? Quando você chegar. Uma grande surpresa. Já está esperando você. Naquele determinado lugar. Ô Glória! Receba aí essa palavra. Deus tem calabra súbia. Deus. Ele tem algo separado. Guardado para você. Ele manda dizer para você. Tem algo aí que eu guardei. Separei para você. Separei. Tá reservado. Tá reservado. Eu vejo uma reserva. Uma reserva. Algo que está separado para alguém aqui. E Deus manda dizer para essa pessoa. Só eu reserva na tua vida. Tem uma benção que está reservada. De quem é essa benção? A benção que está reservada. Uma benção que está, sabe? Já está separada. Separada. É para você tomar posse. Ô Aleluia! Ele quando chega lá. Estava lá com firmação. Confirmação de Deus para a vida dele. O Iás estava lá funcionando. Todo o país estava o que mesmo? Aquele lugar onde ele estava. Aquela região. Aquela região estava seca. Papai te trouxe aqui para dizer para você. Que ele tem mudança. Ele tem mudança. Tem uma surpresa aí que vai mudar o teu cenário. Vai mudar o teu cenário. Vai mudar o teu cenário. Imagina o cenário. Tudo seco. Tudo seco. Imagina o cenário. O cenário. Só para a pessoa olhar para aquele cenário. Já dá uma tristeza, né? Deus vai dizer para você. Que ele tem uma surpresa aí. Que vai mudar o teu cenário. Vai mudar o teu cenário. E muita gente vai saber. Que Deus é contigo. Que Deus é na tua vida. A Bíblia diz que agora ele chega e estava lá. Confirmação da palavra. E a Bíblia diz que Deus marcou o horário. Deus marcou o horário para querer. Deus marcou o horário para sustentar o profeta. Deus marcou o horário. O horário para quem? O horário para liberar a bênção. Deus marcou o horário. Onde ele mandou. Ele mandou a bênção procurar. Quando você é obediente à voz de Deus. Ao invés de você procurar a bênção. Ei! Já tem ordem para as bênçãos. As bênçãos irão te procurar. Deus manda ali dizer aleluia. Que a bênção vai te procurar. Ela vai te encontrar. Ei! Ela abrachéria. A bênção vai te procurar. O lugar de ser abençoada. É onde mesmo? É no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. E Deus tem bênção. Aleluia! Para quem escuta a voz dele. E obedece. E obedece. O profeta não perdeu. Porque ele ouviu a voz de Deus. E obedeceu. E ele foi. Chegando lá. A Bíblia diz. Que o Senhor deu ordem. Aos povos. Para que mesmo? Para o alimentar. Imagina aí a bênção chegando. Imagina a bênção chegando aí. A bênção está voando. Voando. Te procurando. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Louvado e agradecido. Seis nomes do Senhor Jesus. A bênção. A bênção já está sobrevoando. Sobrevoando. Deus manda dizer para você. Aleluia. Que hoje tem entrega. Entrega. Entrega de confirmação dessa palavra. Dessa palavra. Louvado e agradecido. Seis nomes do Senhor Jesus. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está buscando. E te trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. O céu está reservando. Está reservando uma surpresa para você. Vai ter muita gente que vai dizer. Mas o que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu na vida de fulano? O que foi que aconteceu? Quem foi que deu? Quem foi que fez? Quem foi que abençoou? Quem foi que honrou? Deus te trouxe aqui para dizer para você. Oh, aleluia. Ele está cuidando de tudo. Dos mínimos detalhes. Eu vejo a liberação. De alguém que está aqui. Eu vejo, sabe? Eu vejo. Eu vejo um banquete. Eu vejo uma festa. Onde Deus está preparando para alguém aqui. Tem festa aqui. Alguém vai comemorar, né? Vai comemorar. Vai comemorar. Eu vejo um deserto aí. Um deserto. Mas nesse deserto eu vejo. Eu escuto um barulho. E é barulho de comemoração. Barulho de comemoração. Em tempo de crise. Olha só. Deus preparou uma festa para o deserto de alguém aqui. Uma festa para o deserto de alguém aqui. Louvado e agradecido. Em nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma festa. E Deus trabalha nos primeiros detalhes dessa festa. Quem é esse Deus que faz até o povo virar garçom? Olha só. Até o povo virou garçom. Garçom. Deus está cuidando, viu? De quem é essa festa? De quem é essa festa? É uma festa que vai sair aí, sabe? Fora de época. Fora de época. Porque se eu olhasse para as condições, não sairia a festa. Mas eu vejo uma festa fora de época. E Deus manda dizer para alguém aqui, tá? Que Ele está cuidando de tudo. Nos mínimos detalhes. Ele vai te honrar. Ralar para a sévia. Ele vai te honrar neste lugar. E tem muita gente que vai saber. Vai saber que quando Deus quer, ele traz. Quando Deus quer, ele traz. Eu vejo Deus trazendo alguém. Trazendo alguém. Dando uma ordem. Dando uma ordem. Manda quem pode e obedece quem fez mesmo. Deus está dando ordem. E eu vejo a liberação de alguém que está aqui. Liberação de passagens. Para quem é essa liberação de passagem? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Liberação de passagem. Eu vejo muita burocracia. E Deus manda falar para alguém aqui, tá? Que Ele está enviando alguém. Para resolver. Para resolver. Algo que estava muito complicado. Deus está descomplicando. Sabe para quê? Para mostrar que Ele está no negócio. Eu vejo a liberação de passagem para alguém que está aqui. O inimigo não queria de forma nenhuma, tá? Liberia de posse dessa bênção. E Deus manda dizer para você. Que Ele está colocando as mãos. As mãos sobre aquela documentação. E tem passagem liberada. Passagem liberada. Oh, orelha calada para a súbria. E eu vejo o encontro dos sonhos. Marcado para alguém que está aqui. De quem é essa palavra? Se essa palavra é tudo, é clara. Essa palavra é minha. Eu vejo portas abertas. E essas portas abertas, Deus manda dizer. Que Ele vai suprir. Ele vai suprir as necessidades de alguém que está aqui. Alguém que está aqui. Tem gente aqui que vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. Porque eu vejo dois horários. Dois horários. Dois horários. Mas Deus manda dizer para você. Tem recompensa chegando para você, tá? Recompensa chegando para você. Para a tua vida, o nome do Senhor é Jeová de Ele. O Deus da provisão. Aquele que não te abandonou. Aquele que não te deixou sozinho. Aquele que está cuidando de você. O Deus da provisão. Te trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Que Ele é aquele que provê. Ele é aquele que provê na tua história. Ele é aquele que provê na tua vida. Louvar e agradecer. Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vejo uma confusão. Uma confusão. E Deus falando para o coração de alguém. Deus falando para o coração de alguém. Aleluia. Que não se preocupa não, tá? Vejo uma confusão aí. E Deus manda dizer para você. Tá? Ele está tirando do meio. Do meio. De pessoas. Pessoas que... Pessoas que foram inimigos. Que trouxeram para a tua vida. Tá? Eu vejo... Eu vejo o resgate de alguém. O resgate de alguém. Deus é resgate para a tua história, tá? Se não fosse Deus na tua vida. O inimigo já tinha te demorado vivo aí. E tem gente que está esperando. Está esperando o pior acontecer. Mas Deus manda dizer para você. Que para você. Ele é resgate. Para você. Ele é resgate. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. De quem é essa palavra? De quem é essa palavra? Deus tem um resgate. Resgate. Para alguém que está aqui. Ele é resgate para você. Ele é resgate para a tua história. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele chega lá naquele lugar. E quando chegou lá, já estava lá. Os corvos já estavam esperando. Os corvos já estavam esperando. É? Oh, glória. Aleluia. O corvo já avistou, né? A Bíblia estava no plural. Plural. O corvos. O corvo já estava no plural. No controle da situação. Eu vejo mensagens no dia de hoje. Onde Deus vai te surpreender. Deus tem uma surpresa para você. E eu te trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Que você estava orando. Dizendo assim. Deus. Eu só quero aquilo que vem do Senhor para a minha vida. Se é bênção, o Senhor traz. E se não é bênção para a minha vida. Que o Senhor tire. Eu vejo Deus confirmando, tá? Confirmando o dia de hoje. Através de mensagem. Mensagem. Eu já quero que você coloque nos comentários. Nos comentários, tá? Coloca três números. Três números. Do seu número. Do seu número. Porque eu vejo bênçãos desbloqueadas. Desbloqueadas. Um desbloquear. É como se fosse uma... Uma... Uma batalha na dimensão espiritual. Onde estava tudo fechado para alguém estar aqui. Uma batalha espiritual. Onde estava tudo fechado para alguém estar aqui. E Deus me trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Que ele tem uma surpresa aí. Ele tem uma surpresa. Aleluia. E está chegando através de mensagens. E você vai ver assim. Desbloquear. Deus é aquele que está desbloqueando. Deus é aquele que está abrindo. Ele é aquele que está lhe abençoando. Lhe abençoando. Tá? É. Tem gente aqui que vai ter que preparar. Um chazinho de camomila. Por quê? Porque é surpresa que Deus está preparando para você. Tá? Eu vejo alguém emocionado. Emocionado. Porque tem algo aí que só Deus faz. Só Deus faz. Só Deus traz. Só Deus traz. E Deus vai fazer isso, tá? Para provar que Ele é contigo. Ele é contigo. Porque tem gente que diz assim. Mas não diz que é homem de Deus. Não é de Deus. E por que está passando por aquela situação? É. Deus manda lhe dizer. Que Ele está ouvindo toda a conversa, tá? Ele sabe quem são as pessoas. E está dizendo assim. Se Deus é Deus na tua vida. Então por que Ele não faz? Eu vejo algo que foi feito. Para atrapalhar a vida de alguém que está aqui. Tá? E Deus está tirando alguém aqui. Aleluia. De uma situação escassa. De uma situação difícil. Algo que foi feito para fechar teus caminhos. Algo que foi feito. Teve alguém que pediu. Pediu. Queria te ver na sarjeta. Queria te ver, sabe? Sem nada na vida. E o Todo-Poderoso te trouxe aqui para lhe dizer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele trouxe aqui para lhe dizer. Que Ele é aquele que está repreendendo, tá? Repreendendo. Repreendendo tudo mal. Ele é aquele que está, oh, aleluia, provendo o melhor para a tua vida. Tem alguém que Deus manda dizer que não vai. Não vai. Não vai. Não vai melhorar. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Deus tem uma porta de escape para você hoje aqui. Porta de escape. Porta de escape. Para você aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aqui tem alguém que Deus... Deus manda colocar o número da sua casa. O número da sua casa. Coloca o número da sua casa, tá? Qual que é o número da casa? Oh, aleluia. Oh, glória. Eu vejo a gente passando para um lado e para o outro. Eu vejo a gente amaldiçoando, orando contra. Praguejando. Deus manda levantar a minha mão e dizer assim. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Oh, glória. E ninguém pode amaldiçoar. Aquele que Deus já abençoou. Deus já abençoou. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda praga que foi dirigida contra a tua casa, tua família. Em nome do Senhor Jesus. E profetismo. E profetismo. Que ao invés de vergonha, tu receba aí honra. Honra. Oh, glória. Eu vejo gente que estava. Gente que estava amaldiçoando. Gente que não gosta de você e disse. Olha. Quer te ver derrotada. Derrotada neste lugar. Mas Deus manda dizer pra você. Envergonhados e confundidos ficarão de teus inimigos. Sabe por quê? Porque Deus vai responder. Deus vai responder à fronta, tá? Eu vejo uma pessoa aqui sendo muito afrontada. Muito afrontada na porta de casa. E Deus está sabendo. Tem gente aí que quer saber da notícia. Pra estar rasgando a tua vida. Eu vejo uma pessoa bisbiroteira, tá? Que está querendo saber só da notícia. Pra estar falando, rasgando a tua vida. Mas o Todo-Poderoso ele trouxe aqui pra dizer. Oh, aleluia. Que ele tem guardado a tua casa. Ele tem guardado a tua família. Oh, aleluia. Ele é contigo. E ele manda lhe dizer. Nem mal te sucederá. Praga nenhuma. Vai derrubar a tua casa, tá bom? Sua casa tem alicerce. E Deus manda lhe dizer pra você. Quem cuida da tua vida é ele. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vejo uma movimentação. Deus me revela uma movimentação. Já deixa teu like aí pra nos ajudar, tá bom? Olha só o barulho de bênção. O barulho de bênção. Abra o portão aí pra bênção entrar, mãe. Eu vejo um barulho, um barulho de bênção. Um barulho de bênção chegando. Barulho de bênção chegando pra entrega. Entrega. Deus manda dizer que ele entrega, tá? Ele entrega no dia de hoje. Entrega de quê? De bênção. Entrega de quê? Louvado e agradecido. Entrega de algo que você tá precisando. E não chegou. Não chegou. Alguém aqui vai receber uma grande surpresa. Com essa entrega dessas bênçãos. Porque tá no mural. Entrega das bênçãos. Tá no mural. Calma, bênção. Vamos abrir o portão aqui. Aleluia. É o pedreiro. É o pedreiro. É o pedreiro que tá chegando aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos. A palavra de Deus nos diz que foi naquele lugar. Onde Deus começou a liberar as bênçãos. Haberá um desbloquear das bênçãos retidas. Tá? Tem coisa aí que você não tava nem esperando. Você nem tava esperando. E Deus te trouxe aqui pra dizer pra você. Essa palavra é apenas Deus confirmando. Porque todas as vezes que Deus for fazer alguma coisa na sua vida. Sabe? Ele antes vai falar. Ele antes vai falar. Que essa bênção é tua. Que esse negócio te pertence. E tem. Eu vejo um trabalho que foi feito. Um trabalho que foi feito. E Deus manda dizer pra você, tá? Tem um trabalho que foi feito aí. Onde alguém pediu mal pra alguém que tá aqui. E Deus manda dizer. Deus manda dizer que tem algo que foi feito e foi renovado. Pra você saber. Sabe que Deus desfez. Deus manda ele dizer. Que tudo aquilo que foi pedido contra você. O pedido que foi feito contra você. E algo que foi renovado contra você. Papai vai dizer pra você que ele tá liberando. Liberando duas bênçãos. Duas bênçãos. Duas bênçãos estão sendo liberadas pra você nesse exato momento. Tá? Eu vejo alguém insistindo. Insistindo. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vejo gente insistindo. Insistindo pra envergonhar alguém que está aqui. Tem gente que tá aqui. Alguém pediu. Pediu. Literalmente. Pra te destruir. O papai manda dizer pra você, tá? Esse pedido que foi feito aí pra lhe destruir. Deus vai te surpreender com duas bênçãos. Ao invés de vergonha. Deus te concede honra. Eu vejo dois pedidos. E através desses dois pedidos. Eu vou dizer pra você. Que ele libera duas bênçãos. Ele libera duas bênçãos. Tem gente aqui que o telefone vai tocar. Vai tocar. Pra você buscar duas bênçãos. E essa bênção é a resposta de Deus, tá? É a resposta de Deus pra tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus manda dizer pra você que tem gente aí que vai ter que saber. Vai ter que saber. Que o mal. O mal que lançou contra a tua vida. Deus transformou. Deus transformou em bênção. Em bênção. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo uma movimentação. Uma movimentação. Em uma porta que o inimigo lutou, tá? Para fechar. Eu vejo encomendas chegando. Encomendas chegando. E eu vejo Deus abrindo a visão de alguém. Alguém que está aqui. Deus está abrindo sua visão, tá? Deus está abrindo sua visão. Eu vejo bênção do outro lado. Do outro lado. E papai manda dizer pra você. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É. Do outro lado vai ser melhor. Vai ser melhor do que naquele lugar, tá bom? Eu vejo uma transferência. É uma mudança. É uma mudança. Mas essa mudança, Deus manda dizer pra você que Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Te preparei porque eu vejo muitas encomendas. Encomendas. E eu vejo, aleluia, pessoas. Pessoas que você vai contratar. Vai contratar para fazer entrega. Entrega daquilo que você faz. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoo aquilo que você está fazendo. E declaro pela fé e profetizo. Que toda a praga que foi dita. Tudo aquilo que foi feito. Foi feito. Pra você falir. Pra você fracassar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Deus vai enviar de bênção. De bênção. Pra esse número aí. Esse contato aí. É um contato onde alguém faz pedido. Faz pedido. É um contato onde alguém faz pedido. Você vai começar a fazer muita entrega. Muita entrega. E a entrega é daquilo que você faz. Porque vai te ser muita encomenda. Vai ter gente aqui, aleluia, que vai ter que contratar. Você vai ter que contratar mais pessoas aí, tá? Pra entregar as bênçãos. Porque eu vejo a prosperidade. A prosperidade chegando nesse negócio, tá? A luta foi grande. Foi grande. Tudo de cabo que iria fechar. Mas Deus manda dizer assim pra você. Que a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. A porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Já coloca aí. Se você quiser, já coloca aqui o número. E já coloca o nome aí desse comércio. Já coloca o nome aí dessa entrega aí. Dessa entrega aí. Porque eu vi muita praga. Eu vi gente que queria que você saísse pra ocupar o teu lugar. E eu vejo gente aqui abrindo filial, tá? Filial. Filial. Como assim? Tá no lugar e Deus manda dizer pra você. Deus manda dizer pra você que tem um negócio aí que você vai fechar. Vai fechar. É como se fosse uma extensão. Uma extensão. Uma filial. Uma filial. Deus é aquele que abre caminho, tá? Abre caminho. Porque alguém foi lá. Foi lá. E se achou no direito de trancar os teus caminhos. E Deus manda dizer pra você. Aleluia. Que a chave da vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E não adianta lutar. Para embergonhar. O homem é mulher de Deus. Não. Porque Deus manda dizer pra você. Tá que tem uma resposta aí. Eu vejo duas portas. Duas portas abertas. Duas portas abertas. Para alguém que está aqui. Isso é resposta de Deus. Porque Deus sabe. Deus sabe. De tudo que você tem passado neste lugar. Deus sabe. Aleluia. De toda a inveja. E Deus sabe o que foi feito. Deus está dando essa resposta. Viu? Tem gente aqui que vai abrir uma filial. Eu vejo outra porta sendo aberta. E Deus manda dizer pra você. Sabe? Não. Ninguém vai colocar você pra trás não. Porque Deus já decidiu. Deus já tinha um... Deus te honrado este negócio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aqui tem alguém que Deus manda dizer pra você. Pois é. Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo a palavra hotel. E eu vejo reserva. Eu vejo reserva. E eu vejo um casal. Eu vejo um casal. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo um casal. Eu vejo reserva. E o papai manda falar. Aleluia. Que essa viagem, tá? Essa viagem. Deus está confirmando. A viagem. Oh, aleluia. De um casal. De um casal. Que tinha tudo. Tinha tudo. Sabe? Pra terminar o relacionamento. Tinha tudo, sabe? Pra acabar. Mas Deus manda dizer. Aleluia. Que vai ser... Esse deserto vai florescer. Deus vai acabar com essa crise, tá? É uma crise que está ali na vida de um casal. Aleluia. E tem passagens aí. Passagem. Data que está marcada. Eu vejo passagens. E eu vejo o fim da crise. Não vai ter fim de casamento, não. Vai ter fim da crise. No casamento. Em nome de Jesus. Você crê? O céu não está em crise, tá? Pois é. Pois é. Deus vai tirar vocês do meio. Do meio de pessoas negativas. Do meio de pessoas invejosas. E eu vejo uma viagem marcada. Passagem liberada. Deus acabando com a crise. No relacionamento. Se essa palavra é tua, declara essa palavra minha. E eu estou no posse. Pode passar, viu? Pode passar. Deixa eu dobrar os meus joelhos aqui, tá bom? Deixa eu orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é aquele que acaba com a crise. Deus é aquele que acaba. Aleluia. Acaba com aquilo. Que queria destruir. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você agora. Em nome do Pai. E do Filho do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Eu dobro os meus joelhos, Senhor. E declaro o Salmo 91. Sobre esses números. Sobre essas vidas. E peço ao Senhor, meu Pai. Que agora vá anulando toda a praga. Que agora vá anulando, Deus. Tudo aquilo que veio contra o teu filho. A tua filha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa sobre todo o Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O Deus meu em que confio. Porque Ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas pernas. E debaixo de suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dela será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peça que se move sobre o seu roteiramento nas trevas. Nem a praga que devasta o meu dia. Mil poderão caia a tua lar. Dez mil a tua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás. E verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda. Porque os seus anjos lhe darão a hora do teu respeito. Para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece. Com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrar-lhe e cobrir de honra. E da honra me darei. Pai, quebra, anula, cancela. Todo o pedido que foi feito. Contra a vida do teu filho e da tua filha. Honras e glórias pertencem ao Senhor. Que o Senhor libere as bênçãos nessa palavra. Todas as bênçãos que estão retidas na dimensão espiritual. Meu Deus, fortalece cada dia mais e mais esta união, este casal. Meu Deus, abra as portas. Prospera, Deus. Prospera este número. Este número. Que venha muitas encomendas, Pai. Repreende toda a praga, oração contrária. Meu Deus, toda a inveja. Transforma, Deus. Todo o pedido contra essa casa. Contra essa família. Contra essa pessoa em bênção. Surpreenda essa pessoa, Pai. Meu Deus, através desses dois horários. Pela manhã e pela tarde. Confirma a vitória da tua filha. Do teu filho em nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que estavam querendo ver, Deus. A destruição. A morte. A separação. Possa contemplar, meu Pai. Essa pessoa feliz. Prosperando. Dando certo. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo Divino. Consaga esse copo com água. Consaga o teu poder. E quem beber. Beba saúde, milagre e vida. Vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beba com fé. Dá água consagrada. Deixa um pouquinho dessa água, tá? E a área da tua vida. Que você vê que está no deserto. Você está precisando que Deus traga a vida. Traga uma resposta. Você vai pegar algo que é relacionado com isso. Você vai colocar três gotinhas, tá? Você vai dizer, profetiza o vida. Profetiza o vida. Esse cenário vai mudar. E você vai testemunhar para a glória de Deus. Amém? Deixa a tua curtida. Compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Ótimo dia pra você. Volta às 18 horas.